Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Invade meu coração Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei E te impedir E entre outras coisas Eu choro por ti Alta seu sonho Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Invade meu coração Lágrimas Palavras Alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te impedir E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te impedir E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas 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 Veste a calça Santropé que deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, Coca-Cola, mole a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega E ele levanta e acende, acende o fogo da fumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade E ele levanta e acende, acende o fogo da fumade E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Deixa a calça, são tropegue, deixa o brilhinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, copacola, molha a calça Toda hora de tanto se esfregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da fumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende, acende o fogo da fumade E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, 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 esfregando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto, se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só vou mentir Prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu entrego em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto, se entregar pra mim De coração aberto, se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes em me envolver Só vou mentir Não próprio Se for pra judiar De coração aberto, se entregar pra mim De coração aberto, se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for prejudiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Aô, moda que não sai da moda Eu já não sei mais o que faço Pra poder fugir Também não sei o passo Pra te esquecer Pra onde vou correr Para não morrer mais Essas modas que tocam E tiram a minha paz Não sei as marcas das cachaças E o bar que eu bebi Mas sei a marca da paixão Que tu deixou Por isso que eu não quero Ver você aqui Nem essas modinha Que fala de amor Passo quase toda noite Morro de saudade Vou fugindo sempre Mas sua imagem invade E até o carro do vendedor Que vem pela rua Grita, olha, o sorvete Com a música sua E quando alguém liga E quando alguém liga o rádio Você logo vem Uma playlist de saudade Que me arranca a paz A mais tocada é aquela Que não me convém Na playlist do cara Que perdeu demais Eu mudo pra uma outra rádio Tentando escapar Mas parece que só tem um compositor Mas se eu pego esse cara Que me faz chorar Mas morda tudo igual Cachaça e diz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faço quase toda noite Morro de saudade Vou fugindo sempre Mas sua imagem invade E até o carro do vendedor Que vem pela rua Grita, olha, o sorvete Com a música sua E quando alguém liga o rádio Você logo vem Uma playlist de saudade Que me arranca a paz Que me arranca a paz A mais tocada é aquela Que não me convém A playlist do cara que bebeu demais Eu mudo pra uma outra rádio Tentando escapar Mas parece que só tem um compositor Mas se eu pego esse cara Que me faz chorar Mas morda tudo igual Cachaça e diz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Relície de amor Oh, 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 oh Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Abri o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trofejar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Quando a saudade sair Vai trofejar Vai cair Um temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor E promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre em nada Que se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu dancimento Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos e emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Sinto que respiro Sinto que respiro Sinto que respiro Mentes são bem Que até chego a imaginar Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Não me ama de verdade Mentes são bem Você mente tão bem Mentes são bem Mentes são bem Mentes são bem Mentes são bem Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Se o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga-se a vez Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores tem vão São aves de verão Se tens que me deixar Robson e Sanz De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilume nessa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixar chão Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Ai 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 Que fique só nós dois Não me deixe no canto Com minhas emoções Confio ou sem cor Não serve pra nada A vida não presta Sem ela ao meu lado Não me deixe louco Ai, 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 ai Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco, pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí, e de mim faz pouco Não te perdoarei, sem seu luar no vento, sem o seu amor, não te perdoarei Não me deixe louco, de joelho estou pedindo, lua não se afasta Não me deixe fora da sua agenda, do fim de semana Não esconda telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo, coisa assim E eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão e um no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda, do fim de semana Não esconda telefona, não fuja de mim Invente uma desculpa pros seus pais que vai a casa de um amigo, coisa assim E eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro, um beijo na mão e um no seu coração Já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim E quando a noite chegar a gente vai a outro lugar Matar o desejo de se amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir na sua amiga, é natural E que seus pais não levem a mal Eu quero é ter você pra mim Eu quero é ter você pra mim Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Eu quero é ter você pra mim 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 Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Eu quero é ter você pra mim 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 Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saiteira da solidão Toda vez que vai sair o sol Eu quero é ter você pra mim Esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez Poder te amar Só você Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece, amor Só você Sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém Tomando meu lugar Se um dia Alguma coisa triste Acontecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Só você Só você Só você Que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Que conhece Me conhece, amor Só você Sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega Só penso em te ver Só penso em te ver Sim, meu jeito de sentir Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Só você Só você Me conhece, amor Só você Só você Sabe bem quem sou Só você Só você Meu amor Só você Sabe bem quem sou Só você Sabe bem quem sou Agora eu quero convidar O meu amigo Robson Santos Lá Aventura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós Com momentos de paixão Mais tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Dois corpos Doas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo A doendo Ou sofrendo Enlouquecendo Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar, te levar comigo Te envolver, te enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Quero seus beijos, seus carinhos Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um pouco de saudade Quando você soube Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um pouco de saudade Quando você sonha Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Quero ter você na mim Boa vida por um beijo Quero ter você na mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.